Alô amigos, bate-papo com o ídolo LNF desta quinta-feira 24 de outubro de 2019. Estamos aqui no palco da Arena Estênia Sorato, não que aconteça a bola rolando, mas ao lado da quadra onde o Tubarão Futsal vai voltar a jogar com o Jaraguá no próximo dia 10 às 18 horas. É a casa do Tubarão Futsal, Arena Estênia Sorato, no sul de Santa Catarina. E nosso bate-papo hoje é com o ídolo. Baita ídolo do Futsal Nacional, o nosso capitão Júlio, que aliás, tem feito gols importantes, decisivos nessa reta final de Liga Nacional. Júlio, prazer estar conversando contigo e saber um pouco mais dessa tua história, da trajetória do Corre da Bola Pesada, que o ano que vem completa 20 anos de atleta profissional. Boa tarde, Eduardo. Primeiramente, obrigado à LNF pela oportunidade. A gente está muito feliz aqui em Tubarão, uma cidade que me acolheu muito bem. E, como você falou, a gente chegou numa reta final do ano, uma reta decisiva. A gente está conseguindo ajudar, não só eu, mas como todos os nossos companheiros, conseguindo elevar o nome de Tubarão o mais alto possível. Bom, o Júlio César Pereira Moraes tem 36 anos. Ele é natural de Curitibanos. Como é que foi o início da tua carreira na bola? Deve ter sido lá na Fria Curitibanos. Frio, 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 a cidade de Curitibanos. Eu comecei, Eduardo, na verdade, em 2001 lá. Um treinador, o Sérgio Benatti, que está até trabalhando na Europa agora. Me deu uma oportunidade, com 16 para 17 anos, a ingressar na equipe adulta. Consegui, de lá para cá, passar em várias equipes. E foi uma trajetória bonita, uma trajetória longa. Eu me orgulho muito do ano que vem estar completando 20 anos de profissional, de equipe adulta. Então, de lá para cá, tem muitas histórias, muitas vitórias, muitas derrotas. Mas faz parte, né? Eu acho que o nosso contexto de atleta faz parte no dia a dia. O melhor de tudo é deixar um legado para toda essa geração nova que está entrando agora, né? Para tentar fazer com que eles também sejam atletas vitoriosos. Bom, aqui atrás está treinando a equipe sub-17, sub-20 do Tubarão Futsal, que tem competições ainda ao longo do término da temporada. E acompanha, né? Acompanha, porque alguns deles que estão treinando aqui vão integrar o elenco que vai disputar os Jogos Abertos, que viveram as 5 de novembro, no qual o Tubarão, a cidade de Tubarão, representada pelo Tubarão Futsal, vai disputar a competição e vai tentar, novamente, buscar a medalha de ouro. Em 2017, você estava do outro lado, lá no Concórdia, foi campeão dos Jogos Abertos. Aí depois, ano passado... Em Juáçaba. Em Juáçaba. Aí Jogos Abertos não chegou. A gente não chegou a participar dos Jogos Abertos. Não chegou a participar dos Jogos Abertos e esse ano, agora, tem a oportunidade para o Tubarão. É, na verdade, ano passado a gente tinha prioridades, né, na Liga Nacional, que coincidiu as datas. A gente acabou optando por disputar a Liga Nacional e não ir para os Jogos Abertos. E esse ano eu volto de novo, né, a jogar os Jogos Abertos. Em 2017, até você lembrou bem, eu estava pela equipe de Concórdia, a gente fez a final, fez um jogo bonito contra o Tubarão. Naquela oportunidade a gente conseguiu sagrar esse campeão. Mas hoje eu defendo a equipe do Tubarão com o maior prazer, estou muito feliz aqui. E vamos lutar, não só eu, mas como todo o nosso elenco, para buscar esse título. Até porque nós somos os atuais campeões, né, e temos que defender isso muito bem. Bom, lá no início da tua carreira, ô Júlio, o Bernat foi que te colocou já a tua primeira função em quadra ou você migrou dentro da quadra nas posições? Não foi goleiro também, né? Não, goleiro não. Eu sempre, por característica minha, sempre fui um atleta de marcação e finalização, né? E ele quando me viu jogar num ginásio lá em Curitibanos, ele me fez esse convite para mim fazer treinamentos com a equipe adulta. E eu, por característica minha, fui me adaptando melhor à posição, né? Então, acho que isso foi uma coisa que com o tempo eu fui aprimorando, né? E só tenho a agradecer a ele, principalmente a todos os treinadores, mas principalmente ele, que foi o primeiro cara que abriu a porta para mim, né? E isso eu jamais vou esquecer. Vou ser extremamente grato a ele. Bom, do primeiro contato com o futsal, atleta de base, passou a atuar profissionalmente, aí começou a rodar por vários clubes do país. Entre eles o Moarama, Carlos Barbosa, também a equipe do Joaçaba, quem mais você passou? Concórdia, Jordi, tive uma passagem fora do Brasil também, no Action 21, que foi o time campeão europeu, né? Na Bélgica. Foi muito bom para mim também essa experiência. Depois eu retornei, né? Voltei em 2006, eu voltei para a equipe da Jordi. E aí, de lá para cá, eu comecei a jogar a Liga Nacional, né? Eu saí muito jovem para fora do Brasil. Com 20 anos eu consegui ser campeão belga, nacional belga. Então, para mim, foi uma experiência muito boa também, uma outra língua, um outro país. E retornar para o Brasil novo também, acho que deu esse respeito para mim aqui dentro do Brasil, né? São já 13, 14 anos que eu estou ingressado de volta no futsal nacional, então isso é muito bom. Bom, como é que foi a tua experiência jogando? Com pouca idade, né? Porque muitos jogadores vão jogar com 25, 24, 28 anos para jogar na Europa. Você foi com 20. E aí, tem a dificuldade da língua, a adaptação. Como é que foi? É, foi bem difícil para mim, né? Eu, a gente, na minha família, a gente é em seis filhos. Eu saí com 19 para 20 anos. O Benat, inclusive, foi ele que me deu essa oportunidade de me levar para o time do Action 21. Mas, graças a Deus, foi uma experiência muito boa, né? No começo, a gente sofre, adaptação, longe da família e tal. Mas, com o tempo, você vai aprimorando as coisas e vai conseguindo se adaptar melhor, né? Eu acho que foi muito bom, me deu maturidade, me deu experiência, me tornou o atleta que eu sou hoje, né? Então, acho que isso faz com que a gente cada vez seja melhor, não só como atleta, mas como pessoas melhores também. Essa experiência de atleta profissional, de ter atuado na Europa, de ter jogado em grandes clubes, que deixou um atleta responsável, aquele que não quebra a noite, que não se envolve em polêmica, todo time tem, né? Aqui no Tubarão Futebol, graças a Deus, a gente não tem isso já há algum tempo, porque se preza pela... você como capitão, você sabe disso, se preza pela tranquilidade, pelo trabalho, pelo que o clube oferece para os atletas também. Isso te tornou um atleta extremamente profissional? É, eu acho que isso vai de cada um, né? Eu acho que, desde o início da minha carreira, eu sempre priorizei em me cuidar muito, né? Como eu falei anteriormente, o ano que vem vão ser 20 anos de atleta profissional. E isso me dá uma credibilidade muito grande, né? E ser capitão, você tem automaticamente essa responsabilidade do dia a dia, de se cuidar. Não só treinar, tem que se alimentar bem, tem que se cuidar fora de quadra, né? Então, essa imagem que você faz no dia a dia vai passando para os demais, né? E o mais novo, que ele está ali, que ele está iniciando agora, ele vê muito esse lado do atleta também. Então, eu acho que esse legado que a gente deixa, não só como capitão, mas como os atletas experientes que a gente tem no nosso time, Marcinho, Paquito, são atletas totalmente responsáveis, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que os atletas mais novos têm que se espelhar. Para lá na frente eles conseguirem chegar nesse nível também. Bom, é nesse segmento aqui, eu vou te fazer uma pergunta já. Giovana e Marcelo, o Matheus Chup, ele é da base da DFT, e no último sábado eles jogaram contra o Rio Fortuna e venceram com 2x0. Um gol do Davi e outro do Matheus. O Matheus fez um golaço, aproveitando uma bola de ala e jogou na gaveta do goleiro. Sub-9, e diz o seguinte, no futsal eu me inspiro no meu parceiro Camisa 7. Abraço, Matheus Chup, base do Sub-9. Eu fico feliz por ele, né? Eu acho que são qualidades, como eu falei, de atleta para atleta. Eu tenho para a característica minha também, finalização, né? Eu gosto de finalizar muito o gol. Fiquei um tempo até aqui no Tubarão sem fazer gols, mas isso não me preocupava, porque o que me preocupa é estar sempre jogando bem, ajustando a defesa do nosso time e podendo contribuir nos momentos ofensivamente e nos momentos defensivos também. Eu acho que o gol, quando você está jogando bem, ele sai natural, né? Eu acho que nesse momento eu vivo um momento muito tranquilo na minha carreira aqui também, um momento confiante, não só eu, mas acho que com todos os demais atletas, para a gente conseguir ir em busca dessa tão sonhada semifinal. Bom, o pessoal está mandando mensagem aqui, Beto e Gia, a Liga já é do Pato novamente. Claro, o Pato é só o campeão da Liga, né? Então já é do Pato a Liga, o senhor, né? Agora, ano que vem, existe aí oito clubes brigando por um título, alguns ineptos, outros não, mas eu penso que está tudo em aberto ainda essa questão de Liga Nacional. Não sei se você também entende como atleta, Gino. Sem sombra de dúvida, né? Você vê os resultados tanto da oitava de finais, quanto dos primeiros jogos agora de ida das quartas, o equilíbrio que foi os jogos, né? Foram definidos em detalhes, então mostra o equilíbrio da competição. Nossa equipe na competição inicial, na primeira fase, terminou um ponto atrás da equipe líder, que é Carlos Barbosa. Então isso mostra o emparelhamento que a competição nacional se tornou no ano. Então, mais do que nunca, acho que está aberto para todas as equipes, todas as condições de qualquer uma ser a campeã. Bom, o Elen Seoli, parabéns, Júlio César, além de ser um grande jogador, tem um coração gigante. Luan, adora você. Luan Seoli, o Fernando Oliveira Lima, abração. O André Stead, lá da associação da Almoarama. Bacana também, acho que é legal esse momento, né? Dizendo que você jogou demais, o André Stead, lá no Almoarama. O Darlan, para cima deles, Tubarão. O pessoal mandando recado, a gente vai ao longo aí. Ao longo também, respondendo aqui, passando para o Júlio. Júlio, você passou por diversos clubes e você pontuasse um pouquinho de cada um desse time de league que você passou e tem um pouquinho da sua história também neles. É, eu que nem eu falei, né? Eu saí muito novo, eu saí com 19 para 20 anos, fui jogar no Action 21 na Bélgica, acabei ficando uma temporada lá e acabei retornando. Quando eu voltei, eu ingressei já à Liga Nacional, na John Deere. Lá em Horizontina? Lá em Horizontina, é uma equipe muito forte que tinha lá, tinha um investimento muito bom lá no Rio Grande do Sul. E naquele ano, depois, eu fiquei seis meses na John Deere, acabei me transferindo para o Almoarama. E eu acho que profissionalmente, para mim, o Almoarama foi dado um salto muito grande na minha carreira. Lá a gente conseguiu fazer uma semifinal de liga contra a poderosíssima Malve, né? De Falcão, Leniso, Neto, Valdim, Companhia Limitada. Que ano é isso? Isso foi em 2009. Automaticamente, a Malve, a Malve, a poderosa Malve, foi eliminada a Unisul Esporte Clube. Isso. E automaticamente... Achei que o Tubarão estava no seu caminho já, alguma coisa parecida, né? Sim, sempre vim jogar aqui. Acho que os jogos não eram nem aqui, eram no Salgadão, né? Os jogos da Liga Nacional. E para mim também foi um ano muito bom, porque naquele ano eu me tornei o melhor fixo da Liga, né? Então, ganhei um respeito muito grande da cidade, dos torcedores. E fui muito bem acolhido lá. Então, acho que foi um salto muito grande na minha carreira também. Depois do Almoarama? Depois eu fui para Joinville, fiquei três anos em Joinville. Fui para Carlos Barbosa mais três anos. Depois fui à Concórdia. Carlos Barbosa, como é que foi? Porque o pessoal lá... Muito bom, também uma experiência muito boa. Me tornou um jogador muito... Porque lá é o tempo... Lá é o... Se Jaraguá fala que é o tempo do futebol cardamense, no caso da Arena, acho que entrar no centro de eventos lá de Carlos Barbosa é outro espetáculo também, né? O Carlos Barbosa é uma equipe que é muito organizada, né? Desde a parte estrutural, dentro e fora de quadra, né? Não é à toa que os resultados deles mostram por si só, né? Então, acho que é uma equipe que todo jogador que passa lá e automaticamente ele se torna mais competitivo, mais responsável, porque o profissionalismo lá é muito grande. Não que não tenha nas outras equipes, mas lá é uma equipe que tem 42, 43 anos, acho que, de fundação. Então, é uma equipe que está nesse patamar acima. Eu acho que isso torna os atletas cada vez mais experientes, mais competitivos, mais responsáveis. Então, isso é muito bom para a carreira de cada jogador que tem passagem ou que estão jogando lá. Do Carlos Barbosa, você foi no jogo do Concórdia? Fui para o Concórdia, fiquei mais três anos. Semifinal de Lívia? Não, foi... Isso foi em 2013, Concórdia. 2013. Eu fui para a Concórdia em 2015, quando eu saí de Carlos Barbosa. Aí, fiquei três anos e depois tive uma passagem em Joaçaba o ano passado. Acabei perdendo o título do estadual aqui para vocês, né? E agora, esse ano, ingressei aqui para o Tubarão. Júlio, responde se quiser, mas... Essa questão financeira, em 20 anos, te deu para dar uma condição boa para você e a família? Deu, graças a Deus. Eu fui um atleta que eu consegui me estruturar fora de quadra, porque eu também tive cabeça nos momentos certos, né? Soube investir as coisas que eu conquistei. E eu acho que isso varia de atleta para atleta, né? E o futsal, tudo que eu tenho hoje, eu devo ao futsal. Não só na parte financeira, mas a conquista em tudo, no geral. As amizades que eu fiz, então, a minha família também, graças a Deus, eu consegui ajudar muito os meus pais. A gente é de família humilde de curitibanos, mas eu consegui, através do futsal, crescer muito, tanto dentro quanto fora de quadra. Bom, os pais moram em curitibanos? Curitibanos, ainda. Como você tem o apoio do clube que lhe contrata, tem a moradia automaticamente. Ele precisa ter esse gasto também, um ano a menos, né? No fim do mês, né? Isso, com certeza. Meus pais me acompanham desde o início da minha trajetória, né? Até meu pai, eu quero aproveitar para mandar um beijão para ele e para minha mãe. O meu pai tem 86 para 87 anos, Ventura. Sério? Sim, ele acompanha todo o jogo, ele está lá assistindo, torcendo por nós. Quando não está passando, está te escutando também. E a minha mãe também, estão lá, sempre vibrados, torcendo. Como é o nome deles? O seu Ursílio e a Dona Águida. O seu Ursílio e a Dona Águida, parabéns pelo filhão, hein? Tenho certeza que é um motivo de orgulho lá em Curitibanos. E por onde ele passou, não tem nada que exabone a conduta desse 60 profissionais. Felicidades aí, obrigado pela audiência e nós vamos sofrer mais um pouquinho. Tem mais um cardinho para sofrer até o final do ano. Eu quero a Liga, eu quero o Estadual, eu quero os Jogos Abertos. Digo quero porque nós estamos juntos com o projeto já há mais de 13 anos. E ao lado agora do Júlio, nesse período que ele está aqui por Tubarão. Desses profissionais que você passou, como uma beira de quadra, qual que mais te marcou? Qual que te, assim, Júlio, é assim? Você tem que fazer assim, você pode fazer assado em quadra para melhorar o seu rendimento? Porque é o Super Júlio e o Super Júlio, né? Quando você arma a capa, porque dá aquela passada para estar, arma a capa e aí vem o chute forte, né? Não, na verdade, assim, a experiência você vai pegando com o tempo, né? Eu tive vários jogadores que eu passei, que eu joguei junto, que me transformaram em um atleta que eu sou hoje, de responsabilidade, de personalidade dentro de quadra também. Eu acho que tem vários, tem Neto, tem o André, o próprio Rodrigo, quando eu joguei com ele em Carlos Barbosa. São jogadores que chegam nesse momento de decisão, eles crescem, né? Vander Carioca, Baldin, entre tantos outros aí, se eu falar o nome de todo mundo aqui, eu vou acabar até sendo injuto, né? Mas eu acho que vai muito do dia a dia, né? De querer se tornar melhor. Então, acho que isso tem que estar dentro de cada um. É verdade. O Odilon, lá de Corrida do Chubano, está te mandando um abraço também, para poder receber aquele teu abraço, teu carinho também. Um abraço para ele aí, não só para ele, mas com todos os meus amigos lá de Curitibã, que estão sempre torcendo pelo Tubarão Futsal, e que a gente consiga, nesse ano, a nossa trajetória e os nossos objetivos que foram traçados do início do ano. Um abraço. Pessoal que está acompanhando a nossa live aqui no Facebook da Liga Nacional, gente, se você quiser saber todas as informações, os detalhes de toda a Liga Nacional, você deve curtir a página da LNF 2019. Curte lá, eu tenho certeza que você... Bota lá também lá para receber em primeiro, viu? Marca lá para receber em primeiro. Quando sair alguma postagem, você já recebe, já fica por dentro de todas as informações da Liga Nacional de Futsal. E outro detalhe, está acompanhando a nossa live? Compartilha, compartilha, porque quanto mais compartilhamentos, mais longe vai chegar esse bate-papo nosso com o Júlio. Você vai poder saber o quanto é importante um atleta profissional como o Júlio, jogando a Liga Nacional de Futsal. Porque o Júlio é uma play de vários jogadores que estão aí buscando, alguns já buscando o seu espaço, com 20, 19 anos, como temos jogadores da base aqui no Tubarão, já vestindo as cores do time principal e outros entrando no mercado do corre da bola pesado e outros, como o Júlio, já o nome consolidado no Futsal Nacional. Júlio, seleção brasileira? Seleção brasileira foi uma coisa que eu sempre tive em meta, desde o início da minha carreira. Infelizmente, eu não nunca consegui conquistar esse objetivo. Particularmente, já falando, já achei que já cheguei em nível de estar lá jogando, mas por briga política, uma coisa ou outra, nunca aconteceu. Mas também não fico frustrado, pelo contrário. Acho que todas as coisas que eu conquistei nos clubes foram coisas importantes para mim. É lógico que é o sonho de cada atleta, quando está iniciando, ele vestir a amarelinha. Mas isso não aconteceu, mas também não tem problema, até porque eu sou um cara realizado, feliz. Mas acho que todos os clubes que eu passei, eu entrei pela porta da frente e saí pela porta da frente. Isso que é o melhor, né, de tudo. Você poder chegar nos lugares que você passou e ser reconhecido dentro e fora de quadra. E graças a Deus, eu tenho essa trajetória bonita no Futsal. São 20 anos que se completam o ano que vem. E todos os clubes que eu passei, eu deixei minha porta aberta para que um dia, se eu precisar retornar, eu vou retornar e ser bem recebido. Quando é que iniciou o Botali, ó? Qual o time que iniciou você ser o capitão? Iniciou o capitão, eu iniciei em Moarama, 2007. Já chega com a fama de que ele falou. Paulinho Cardoso começou a perceber, porque o treinador e o grupo, ele tem que identificar o capitão, né? Não é o capitão que vai lá e se escolhe, né, automaticamente. Ele vai vendo no perfil, no dia a dia, nas atitudes. E de lá pra cá, eu continuei sendo capitão em algumas equipes. Outras também não fui. Mas é aquilo que eu falo, né? O capitão, ele tem que ser escolhido pelo grupo, né? Não ele colocar a faixa no braço e sair desfilando. Ah, eu sou o capitão e aí... Não, não. É o dia a dia, né? E você chegou e o Gordo me escolheu. Cheguei, o Gordo me escolheu, junto com a comissão técnica, né? Mas acho que o capitão, ele não é só por si usar a abraçadeira, né? O capitão, ele tem que estar no dia a dia fazendo as coisas certas, tentando cobrar, tentando ajustar. E a gente, no nosso time, aqui tem vários atletas que têm esse perfil também e estão ajudando muito a nossa equipe. Agora, um detalhe importante dessa tua trajetória aqui no Tubarão Futsal é a confiança do treinador. Como é que a relação tua com o grupo? Vocês têm uma conversa, às vezes, separada, pedindo mais atenção, ou conversar com algum jogador, ou até mesmo naquele momento de decisão, você ser o líder e ele passar um recado para você passar para os colegas também? Sim, o Gordo é um cara muito acessível, né? Ele é muito tranquilo, até porque ele foi jogador, né? Então, acho que essa conversa a gente sempre tem. Ele sempre dá abertura, não só para mim, que eu sou o capitão, mas como para todos os demais atletas, né? Quando ele está falando, colocando uma parte tática que tem a desenvolver a melhor no jogo. E ele deixa a palavra para todo mundo sempre, para poder falar, para poder se expressar. Então, é um cara muito tranquilo, é muito fácil de trabalhar com ele no dia a dia. E acho que a soma de tudo vem transformando os resultados que estão acontecendo até agora, né? Como é que é jogar no Tubarão Futsal? Muito bom. É como eu falei anteriormente, fui muito bem recebido aqui, não só pela diretoria, mas como todos os torcedores, todos os meus colegas de trabalho. Então, acho que foi muito bom. Estou me sentindo em casa aqui, até parece que faz mais de oito meses, sei lá, quando eu cheguei aqui. Então, tem tudo para dar certo e eu espero, com todas as equipes que eu passei até hoje, todas as equipes eu fui campeão de alguma coisa, eu espero que aqui também eu consiga conquistar títulos e a gente vai brigar até o final para que isso aconteça. Bom, o Tubarão Futsal vem de uma reestruturação, já de algum tempo, e o ano passado, o ano passado, está praticamente três anos, mas do ano passado para esse ano, muitas coisas mudaram e evoluíram. Fora de quadra, e você é prova disso. O trabalho fora de quadra para os atletas, isso também aumenta a confiança no trabalho? Sem somar em dúvida, né, Ventura? Eu acho que os resultados em si, eles não acontecem só dentro de quadra, né? É lógico que o trabalho dentro de quadra é fundamental, mas o extra quadra é importantíssimo, né? A nossa equipe vem vencendo não só dentro, acho que fora também as coisas que o nosso presidente, o Eduardo Rigotti e o Caio, também vêm fazendo fora de quadra, é muito importante, né? As escolhas dos atletas que aqui estão, a base que permaneceu do ano passado, né? O ano passado foi um ano vitorioso para o Tubarão Futsal, que ganhou alguns títulos importantes, e esse ano, com essa soma desses atletas experientes que chegaram, o Tubarão incorporou muito mais, né? Então, acho que isso está muito bem. É lógico que isso não dá certeza de títulos para ninguém, né? Porque nenhuma equipe que você vai montar no começo do ano vai dizer assim, ah, não, essa equipe vai ser campeã. Isso não tem, isso é durante o ano, durante o trabalho que vai ser desenvolvido, mas nós estamos muito confiantes e os resultados mostram por si só, né? A gente está direto na semifinal do Campeonato Catarinense, tem a parada agora, o início do Jássica agora na próxima semana, que a gente também vai tentar buscar o título, mas na Liga Nacional a gente vem com uma regularidade muito boa, né? Desde o início da Liga, são apenas, acho que, cinco derrotas em toda a Liga Nacional, e dentro de casa acho que a gente tem uma derrota só, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então, mostra o nosso equilíbrio e o trabalho sendo bem feito, tanto dentro quanto fora de quadro. Agora, o quarto lugar na Liga Nacional surpreendeu muita gente, mas não surpreendeu vocês que já na oitava rodada não estavam classificados? Não, eu particularmente não, né? Até porque o ano passado eu enfrentei muito essa equipe e sabia da qualidade deles. Com os jogadores que vieram esse ano, que eu já conhecia por ter jogado várias vezes contra, me deu essa tranquilidade que a gente ia classificar muito bem. E é lógico, quando vai desenvolvendo trabalho, vai iniciando a Liga Nacional, você vai tendo aquela confiança e automaticamente vai passando para todos os jogadores que estão do seu lado. E esse ano a gente conseguiu uma primeira fase muito regular, muito confiante, e a gente vem mantendo isso, né? Acho que nas oitavas de final também a gente fez uns jogos equilibrados contra o Marreco, conseguimos passar, e agora contra a Jaraguá de novo a gente vai ter o poder, espero que a arena esteja lotada para a gente ir em busca da sempre final. Bom, eu quero só fazer um rápido esclarecimento com relação ao horário do jogo no domingo às 18 horas. A gente sabe que há uma determinação da Liga Nacional, através do grupo gestor, com o grupo Globo na questão do Sport TV em colocar na sua grade o horário do jogo de acordo com a sua possibilidade. Só que o jogo marcado por 11 horas da manhã, com o evento que há marcado para o sábado, e aí o desmonte da quadra, não teria tempo hábil de colocar o jogo 11 horas da manhã, montar a estrutura do futsal e desmontar a estrutura que o corpo, o meio de Santa Catarina, vai utilizar no sábado, durante o dia, e a arena também durante a noite, com o evento fechado. Então a gente pede desculpa aí aos torcedores do Jaraguá que se sentem lesados pela questão do horário, mas já está determinado, já é 18 horas do próximo dia 10, então todo mundo vai ser bem recebido. Acredito que o horário de 18 horas é um horário muito melhor do que 11 horas da manhã, porque nesse dia tem a primeira etapa do Enem e tem ainda nas paróquias de todo o Estado a questão da Crisma. Então muita gente não ia no jogo, ou não ia fazer o Enem, ou vai fazer o Enem e não poder acompanhar o jogo com tranquilidade. Então essa possibilidade de passar o jogo às 18 horas foi em comum acordo entre o atleta do Tubarão Futsal e também a equipe do Jaraguá. Há uma possibilidade também de que no domingo, dia 10, o Tubarão Campo possa jogar às 15 horas, ou 16 horas. Mas a gente está tendo cuidado, com todo carinho, por aquela questão de data, porque pode ser no sábado contra o Ovaí, se for o Tubarão segundo colocado, contra o Ovaí, ou na segunda-feira. Então há um entendimento de que a relação muito boa das duas diretoria do Tubarão Campo e também do Futsal, para que esse jogo possa ser no sábado ou na segunda-feira, ou até mesmo no domingo, um pouco mais cedo, tipo às 18h, às 15h, e não vai entrar para lá em nada o deslocamento de quem for para o campo para a quadra, porque daí dá tempo muito suficiente de deslocamento. Tá certo? Então só para deixar esclarecido isso, para não criar nenhuma situação contra o Jaraguá. O Clube Aurinegro, presente de março, nosso respeito, nosso carinho, nos recebeu, atendeu muito bem lá em Jaraguá e com certeza mostra a grandeza de estar voltando, com todas as suas dificuldades, a ser novamente um grande clube do Futsal Nacional e é um dos maiores vencedores da Liga Nacional, o Jaraguá, com a nossa parceria com a Antiga Malta. Continuando o bate-papo, só para fazer esclarecimento, para o pessoal não ficar chateado com a gente, mas é importante lembrar que o Tubarão Futsal perdeu um grande jogador na temporada, que foi o Evandro. E ele estava muito bem fazendo tabelinhas contigo, buscando jogo contigo pelas alas. O melhor de um para um na Liga é o Evandro. Infelizmente não conseguimos recuperar o tempo. Deve estar à disposição, pensar se o Tubarão consiga avançar a uma semifinais, nas semifinais do estadual também. E ele faz falta? Faz muita, né? Eu acho que o Evandro hoje, como você falou, é o nosso melhor um contra um, né? Além da característica que ele tem por si só, de ser muito bom individualmente um contra um, tem muita explosão. E você analisar friamente os primeiros jogos que ele jogou, a gente fez muitos gols com ele roubando de primeira linha, justamente pela força que ele tem. É lógico que a gente sente muito a ausência dele durante o ano, mas os jogadores que supriram ele conseguiram responder à altura, né? Não é à toa que a gente conseguiu ter essa regularidade na primeira fase da Liga Nacional. E a gente torce muito para que ele volte o quanto antes, né? Lógico que agora é o momento de paciência, o momento de transição que ele está passando para fortalecer bem essa musculatura, para nos ajudar o quanto antes. Bom, e ele voltando vai ter, com certeza, um ganho a mais da equipe, né? Que deu de cabeça para o gol, né? Sem sombra de dúvidas, é um atleta com potencial incrível, né? Desde o ano passado já ele vinha arrebentando nos jogos, né? É muito difícil marcar ele pela velocidade que ele tem e pela qualidade que ele tem no um contra um, né? Então a marcação tem que estar sempre fazendo dobra para poder ajudar, né? E ele, retornando à equipe, vai ser muito bom. Acho que o Gordo também vai ficar muito feliz, né? Porque é um jogador que vai ser exigido e vai ser colocado em prática nos determinados jogos. Baixe o papo corrido. Júlio, Tubarão Futsal, o Camisa 7. Você participa também da nossa live, mandando a sua pergunta, o seu questionamento. E também, clica lá, curte a página da LNF. Bota lá em primeiro, lá e você vai saber de todas as informações da maior competição de futsal do mundo, que é a Liga Nacional de Futsal. Estou errado, Júlio? Eu não estive lá na Espanha, na Europa para acompanhar, mas eu, para mim, é a melhor do mundo. Eu joguei a Copa da Europa já, a UEFA também, não tem nada de comparação. A Liga Nacional é muito difícil, cara, é muito competitiva. As equipes, você vai jogar com a primeira equipe que está colocada, é difícil. Pega a décima sexta, que é a última equipe, é jogo difícil também. Então, mostra que o equilíbrio é muito grande. Bom, dos oito que passaram para os oito, o décimo terceiro foi o Jaraguá. Foi um adversário difícil e a derrota foi consolidada pelo que faltou, algum detalhezinho para o Tubarão? Eu acho que a gente fez um jogo bom lá, Lina. Infelizmente, a gente teve algumas falhas que a gente não vinha fazendo nos últimos jogos e acabamos tomando uns gols bestas. Mas isso é bom, até porque isso pode nos dar um tempo para poder acertar essas falhas. Porque o jogo decisivo é aqui, né? Isso prova nas oitavas de final contra o Marreco, a gente também falhou no jogo lá. Em casa, a gente foi muito bem, consistente nos 40 minutos. Na prorrogação, a gente jogou muito bem também. No final, a gente deu uma relaxadinha e acabou tomando dois gols. Mas a gente espera, com a nossa casa cheia, como eu falei anteriormente, tenho certeza que essa arena aqui vai estar lotada. E a gente vai buscar a todo momento a vitória e essa vaga inédita sem final. Não vai faltar luta, agarra e determinação, né? Jamais, até porque é uma semifinal que está em jogo, né? De Liga Nacional, né? São as quatro melhores equipes do país. Por que não dizer as melhores equipes do mundo, né? Então, você tem que dar o máximo, tem que dar o sangue numa partida dessa. Porque os grandes atletas costumam aparecer nesse momento difícil, né? Eu tenho certeza que a nossa equipe tem grandes atletas e vai aparecer nesse momento certo. O Ferrugem e o Marcinho estão no DM, acelerando o processo de recuperação para o jogo da volta. Será que conseguimos contar com a presença deles? O trabalho da sua vida é excelente, né? É, isso é verdade. Dois jogadores importantíssimos, né? Tanto o Ferrugem quanto o Marcinho, que vem nos dando consistência nos nossos quartetos. O Marcinho é um cara diferenciadíssimo, né? Acho que talvez é o melhor passe de goleiro do Brasil, o Marcinho. Ele tem uma calma incrível, né? E o Ferrugem vinha muito bem também, né? Alternando o tempo meu e ele ali na parte da defesa. Mas eu espero. Nós temos profissionais competentes aqui no Tubarão. E eu espero que no próximo dia 10 eles estejam aptos a jogar e a gente buscar essa semifinal. Muito bem. Bom, o Júlio, 36 anos. Daqui a pouco vai pensar já em partir para uma vida a dois e vai ter um futuro pela frente, né? É, na verdade eu estou com 36 anos no futuro, mas eu costumo falar que enquanto eu estiver conseguindo acompanhar essas meninas de 20 anos em treinamento, eu vou continuar jogando, né? Não tenho previsão de parar ainda. Não existe essa possibilidade. Até porque eu me vejo ainda jogando em alto nível. E vamos ver. Deus sabe o que faz da vida e eu vou tentar continuar jogando em alto nível. Muito bem. Só para fazer a correção, passou para as 20 horas. O jogo para as 20 horas por conta aí do jogo do Tubarão, que pode ser no dia 10. Então, vamos para o campo, tranquilo, e jogo 20 horas do Tubarão Futsal. Porque o Tubarão pode ir no campo, na Copa da Santa Catarina, ficar em segundo lugar, estar em segundo lugar e pegar o terceiro, que seria hoje, o Havaí. Jogaria a segunda partida dia 10 de novembro aqui em Tubarão. Por isso, está flexibilizado. Está até para sair do campo, ficar de tomar um café e vir para a área. Se não quiser, vem para o esquenta, porque vai ter esquenta aqui a tarde inteira. E a gente precisa de esquenta, né? Porque ali dentro vai estar fervendo o negócio. Vai estar fervendo. Bom, Júlio, com relação à questão da carreira, eu vi o André jogando até os 43 anos. Mas tem alguém lá em Carlos Barbosa que está esperando o Júlio, né? Para quem sabe, firmar um compromisso mais duradouro, pensar na formação de uma família. Com certeza. Isso também não pesa na sua decisão daqui para frente? Com certeza, né? Eu tenho uma namorada em Carlos Barbosa, a Tamara, tenho um beijo para ela. É uma pessoa que me ajuda muito no dia a dia, me apoia muito nas minhas decisões. E ela que mais apoia é eu continuar jogando, né? Eu sempre falo para ela que, às vezes, a gente fica um pouco chateado quando acontecem as derrotas, mas é normal. Nada melhor que um dia após o outro, né? O esporte é assim. E enquanto eu tiver saúde e o homem lá de cima estiver deixando eu jogar, eu vou continuar jogando. Não tem prazo para mim dizer, vou parar tal dia, não. Enquanto eu estiver acompanhando esses meninos aí de 20 anos, eu vou continuar jogando. É, mas daí vai só pela talha também, né? Pela talha, com certeza. A rapaziada vai só, né? O Júlio está vindo ali. Aí não dá para pegar, né? Tem só que são os goleiros, né? Aquele chute de meia quadra quando vai para o gol, né? Isso é verdade. Isso é verdade. É uma característica, né? E tem que aproveitar, né? Eu acho que cada atleta tem a sua característica, né? E, acima de tudo, enquanto a gente puder estar ajudando a equipe do Tubarão Futsal, a gente vai ter sempre fazendo o melhor. Bom, nós temos os confrontos entre a CBF e Papo, Corinthians e Joinville, Magnus e Campo Morão nessa sequência da Liga Nacional. E também tem Tubarão e Jaraguá. Para esses quatro jogos, sai dois semifinalistas. Pode ter campeão inédito, campeão que pode ser repetido. Mas o que importa, Júlio, é que o Tubarão esteja na semifinal. Isso é verdade. Eu acho que o confronto nos jogos de ida foram todos eles equilibrados, né? Mesmo as equipes que ganharam o primeiro jogo em casa, não tem nada definido. A gente vê a nossa retrospectiva contra uma récord. A gente perdeu o primeiro jogo fora e a gente conseguiu reverter em casa. E eu acho que agora para essas quartas finais ficou igual. Então, não tem nada definido. E eu espero que a equipe do Tubarão esteja na semifinal, sim. Bom, os jovens do Tubarão Futsal, como o Matheus Schuch, os que estão aqui na base, o que dá para dizer para esses meninos com uma trajetória de sucesso de 20 anos de carreira? Falar para eles nesse momento aí, que estão iniciando, que estão já no meio do caminho, já passando pela transição de adulto. O que dá para dizer para eles? Falar para eles que a trajetória deles que estão iniciando vai ser uma trajetória longa, né? Vai ter que exigir deles muita perseverança. Eles acreditarem principalmente neles, né? Vai ter dias que vai dar vontade de desistir, vai dar sim, mas eles têm que acreditar neles. Porque nada na vida vem fácil, vai fácil de novo. E tudo que é difícil, você tem um gostinho maior do que saborear no final. Então, acima de tudo, que esses meninos acreditem nele, né? E eu comecei lá atrás, há 20 anos atrás, com muitas dúvidas se eu ia ser um jogador de futsal, se eu sou, eu não conseguiria. E graças a Deus, confiando, primeiro no meu potencial e fazendo as coisas certas, hoje eu me tornei um jogador que eu sou hoje. Bom, e isso reflete naquela vibração positiva extra-quadra, porque a base vai estar na que bancada, vão estar ali torcendo, é Tubarão e O, tem também o trabalho deles, né, de treinamento. Então, o Matheus já te inspira em ti, quer dizer, isso tudo vai levar aquela energia positiva para o dia 10, hein, gente? 20 horas aqui na Arena Estrela Solar. É, a gente sempre fala isso, né? Eu acho que o nosso grupo, esse ano, é um grupo muito maduro, né? Porque a gente são, nós somos os espelhos deles ali, né? Tudo que a gente faz ali reflete para frente. Então, eu acho que, acima de tudo, é deixar um legado bom. Não só eu, como sou capitão hoje do Tubarão Futsal, mas todo o nosso elenco, deixar essa imagem boa, né? Porque os atletas ali que estão iniciando hoje, eles se espelham em nós. E no futuro, vão ser eles que vão estar disputando pela cidade, né? Então, acima de tudo, a gente vai tentar deixar o melhor legado. E por que não deixar um legado campeão, né? Acho que o melhor legado que existe para o atleta é você ser recompensado com o título dos campeonatos que você disputa. Se aparecer outra oportunidade, caixa. Porque dois gols difíceis, né? De carrinho, outro lá meio no sufoco com a turma ali em volta ali, né? É, eu até, na minha trajetória, na minha carreira, se você for analisar meus gols, assim, eu acho que tenho poucos gols de segundo pau, se você for ver. E agora acabou acontecendo, né, nesses últimos dois jogos, dois gols de segundo pau, né? E eu tenho mais por característica de fazer gols de tiro dos 10 metros ali, a distância que eu costumo sempre chutar, 10, 12 metros, né? Mas as coisas aconteceram agora e eu espero que continue acontecendo, né? Porque não só eu, mas todos os atletas que consigam não só fazer o gol, mas jogar bem e ajudar a equipe do Tubarão a passar para a semifinal. Porque eu acho que o nosso ano está sendo muito bom, sabe? A nossa química do Tubarão Futsal esse ano está sendo muito positiva aqui dentro. E não que Jaraguá não mereça, mas eu acho que a gente também, por tudo que a gente vem fazendo aqui dentro e fora de quadra, a gente merece estar numa semifinal da Liga Nacional. Sem dúvida alguma. Agora, ô Júlio, começa o fim de temporada, começa a aparecer aqueles pipocos jogador aqui, jogador lá, e até agora não vi nenhum pipoco do Júlio fora do Tubarão. Há uma conversa, há alguma coisa definida e encaminhada para o ano que vem para permanecer aqui no Tubarão? Não, uma conversa sempre tem, né? Eu acho que não só a minha, mas como os demais atletas, né? A gente sempre tenta conversar alguma coisa para definir para o ano que vem, né? Vai chegando na reta final do ano e a gente vai tentando acertar as coisas para o ano seguinte. Mas acima de tudo, nesse momento, eu não penso nem em questão de renovação, penso primeiramente em fazer o trabalho e fazer bem feito, desempenhar o trabalho bem feito. Porque automaticamente, quando você faz o seu trabalho bem feito, não só a equipe que você está trabalhando, você vai ter reconhecimento das outras equipes, né? Eu já passei em outras equipes e sei disso. Então, sou um cara, digamos assim, entre aspas, macaco velho e sabe como é que funciona, né? Sei os atalhos do negócio. Acima de tudo, agora pensar no Tubarão Futsal, se concentrar agora nos Jogos Abertos semana que vem, que é um campeonato importante para nós também. E depois retomar a confiança, retomar os treinamentos para desempenhar o melhor de nós na Liga Nacional. Jogos Abertos, um jogo por dia. Um, dois e três. Pim. Consegui escapar da eliminatória. Quatro e cinco semifinal e final. É, os Jogos Abertos é um torneio, né? É diferente de uma Liga Nacional, por exemplo. É um torneio, é jogo dia após dia. E você dorme, acorda, se alimenta, joga. Dorme, come, se alimenta, joga. É um campeonato diferente que você está acostumado de jogar, né? Então, acho que acima de tudo, a gente tem que estar vencendo, principalmente nos primeiros jogos, porque o início do campeonato, assim, ele é muito importante, né? Para dar sequência na competição. E é missão, missão dada é missão cumprida, né? Claro, sem sombra de dúvida, né? A gente, quando entra, a gente nunca entra para perder, seja amistoso, seja qualquer campeonato. E a gente, sem sombra de dúvida, vai entrar para buscar esse título de novo para a equipe de Tubarão. Bom, eu quero agradecer também a você, mas agradecer essas empresas aqui, ó. Essas empresas aqui que estão aqui. É pesada. É pesada, né? Pesada. Pesada, né? É pesado também? Pesado, né? Pesado. A manga também, então, nem se fala, né? A manga nem se fala. Aqui, outro lado da manga também. Deixa eu pegar aqui para abrir aqui. Bom. A gente agradece demais, né? As empresas que apoiam o Tubarão Futsal. A Provida Complexo Médico, né? A Urbanc, a Selbet, Vipicar Tubarão. Também, né? A Prefeitura de Tubarão. A Unimed. Aqui nós temos aqui, esse é o Júlio também, claro. A Imobiliária Vendelar e a Tubarão Sanamento, pela parceria e que estão aí, né? Incentivando. Soube aí que o patrocinador aí já confirmou que vai continuar dando aquele apoio. Quer dizer, a meta foi alcançada. Então, fica mais fácil também de poder trabalhar o ano que vem. Da tranquilidade, né? E mais empresas vão vir, claro. Claro, da tranquilidade, principalmente para a nossa diretoria trabalhar extra-quadra nesse momento, né? Porque o trabalho, como falei, ele além de ser desenvolvido dentro da quadra, ele está sendo desenvolvido muito bem fora da quadra, né? Mérito também para o Caio e para o presidente Eduardo Rigotti, que vem fazendo esse trabalho nesse contexto todo geral fora de quadra. Então, que assim aconteça, né? Que a gente tenha esse final de ano vitorioso e o ano que vem também seja um ano muito bom. Bom, quero agradecer aqui ao Lucas Correia, ao Alex Souza, a Franca Zagrande, a Adriano Mariano, Caio e o Espírito Adriano. Pessoal que nos acompanhou aqui na live no Face, continuem participando das outras equipes. E eu vou dar uma sugestão, viu? Quem sabe no próximo ano os treinadores também batem papo com o treinador. É importante, viu? Saber o que pensam os treinadores também na temporada 2020 da Liga Nacional de Futsal. Júlio, prazer, Zaz, por você saber um pouco mais da tua história. A gente tem o contato das viagens, mas muito superficial, respeita muito a questão da parte de concentração dos jogos. Vocês têm um trabalho, vocês têm uma missão, nós temos uma paralela e no final o objetivo é o mesmo. Saímos vencedor de todos os jogos. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, sucesso aí com a camisa do Arão Futsal. E dia 10, 20 horas, Tubarão e Jaraguá aqui na Arena. E o Tubarão participa dos Jogos Abertos. Com certeza vai ser uma participação muito interessante na temporada 2019 dos Jogos da Faceport, no qual o município do Tubarão é representado pelo Tubarão Futsal. Eu que agradeço, Eduardo, agradeço ao Tubarão Futsal também pela oportunidade. E à LNF também pelo espaço concedido. Eu acho que, como você falou, é muito importante estar sendo desenvolvido esse trabalho da Liga Nacional. E a gente, como atleta, sempre procura fazer o melhor. E nós, no Tubarão Futsal, esse ano, estamos tentando fazer o melhor para que a gente consiga, no final do ano, essa graça de campeão e trazer uma trajetória bonita, não só para nós, mas para esses atletas que estão iniciando agora. Então, muito obrigado de coração. Bom, a gente agradece a Reta Guava, o Luiz Henrique Pogaça, também da comunicação do clube, o João Batista, do Arte Titô, parceirás também aí na produção dessa live. Com certeza, agradecendo eu, particularmente, à diretoria do Tubarão Futsal, ao presidente Eduardo Rigotti, ao nosso diretor esportivo Alcaio, a toda a comissão técnica e aos atletas por poder estarmos juntos nesse momento importante, nessa reta final e falar aqui para o mundo do Corre da Bola Pesada, a RNF, trazendo aí a oportunidade dos jogadores falarem o que pensam e também saber do que eles pensam do futuro. Um abraço, galera. Valeu!